Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, Alan Oliveira e pessoal dessa vez eu estou aqui em um vídeo de GX Racing E dessa vez pessoal eu estou sem facecam Vamos lá Vamos lá pessoal, pessoal eu vou deixar o jogo sem volume, tá? Pra não atrapalhar vocês Pra zoar do vídeo Vamos lá Não, é um jogo simples, é estilo Clash Royale, você tem que subir ligas, as coisas, na liga 7 Garagem Eu tenho essa moto daqui ó, uma carenada com motor de motocross Estranho E vamos lá, correr Tchau gente Gente, essa daqui é besta da minha irmã Gente Cala a boca Ele Gente, ele é o orelho Só voltei aqui É chato ter irmã hein Não serve pra nada, só pra encher a paciência Esquece, 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 esquece Vamos lá Correr Eu fiz o corte gente, pra vocês não ouvirem Os xingamentos Mas vamos lá Já falei, dei um recado pra ela, sei lá E encher a paciência de novo Bom, vamos lá Bom, como vocês viram, você tem que segurar lá o acelerador E deixar o velocímetro todo perfeito Aqui vai ter o salto Quando tiver no verde, no caso perfeito Você aperta em saltar Aqui em cima marca o percurso Vitória Só, eu só perdi uma vez Só uma Se joga muito fácil Aí aqui Só, aqui meu veículo Cadê minha moto É Eu melhorei ela Deixa eu ver aqui A velocidade máxima uma vez E a aceleração duas Vamos lá Correr mais um truta Ui, a cena da hora Gente, eu recomendo bastante esse jogo Ó, aqui é só apertar no acelerador Deixar o velocímetro no trono perfeito Deixou Já era Salta Salta de novo Vamos lá Nossa, carenada Uhul Terminei, pessoal Opa Gente Eu vou gastar aqui diamante com essa caixa 625 Ah, pessoal Antes que vocês me perguntem Eu não tô hackeando É que vocês viram Eu tô guardando muito Mas muito dinheiro Vou até melhorar aqui minha motinha Melhorar a velocidade máxima Viu, ó Belelé, ó Dinheiro Bom, deixa eu ver Chega na liga 8 Precisa de 2 mil troféus Eita Quantos troféus eu tenho? 1.755 Beleza 300 troféus Vamos lá, gente Perfeito Vamos lá Vamos ver se este chapa é bom Putz Atrasei Não quer dar moto não, fi Você é besta? Você é besta, fi? Acelera Acelera mais Uhul Yoshi É o travesti ali Travesti Pronto, pessoal Ele tá com uma XJ Ele tá com uma XJ Tô de carenada Vamos lá, fi Gente Gente, vocês verem Esse jogo é muito fera Eu comecei ali ontem Aí eu subi Eu joguei, joguei, joguei Chega até essa liga Que vocês estão vendo agora Gente Pro vídeo não ficar muito grande Vou fazer mais duas corridas Beleza Agora lá Acelera Acelera mais Acelera muito Vem, fi Pega Toma, fi Toma Não consegue, né? Boa, galerinha Vamos lá, pessoal Pra última corrida Gente, aqui tá todo mundo de XJ Tá até estranhando Até agora não peguei nenhum Ninguém Com uma moto que nem a minha Uma carenada Segura Toma Acelera Opa Chama no grau, fi Ih É braço Não sabe, fi Toma Terminei Descida em 80 graus Cadê? Eu não sei Bom, pessoal Vou abrir esses dois baús E vai encerrar o vídeo Bom, pessoal Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau Falou Até a próxima Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL